Hoje é o seu dia mãe, vim te dar meus parabéns Receba um abraço apertado, desse teu filho amado Que você quer tanto bem, receba um abraço apertado Desse teu filho amado, que você quer tanto bem Desejo que você seja feliz, tenha saúde, fé, esperança e luz Que Deus te dê sempre a companhia, que deu a Virgem Maria Mãe do Menino Jesus Desejo que você seja feliz, tenha saúde, fé, esperança e luz Que Deus te dê sempre a companhia, que deu a Virgem Maria Mãe do Menino Jesus Mãezinha querida, rainha do meu coração Eu te amarei por toda a vida E te darei minha eterna gratidão Mãezinha querida, rainha do meu coração Eu te amarei por toda a vida E te darei minha eterna gratidão Hoje é o seu dia mãe, vim te dar meus parabéns Receba um abraço apertado, desse teu filho amado Que você quer tanto bem Receba um abraço apertado, desse teu filho amado Que você quer tanto bem Desejo que você seja feliz, tenha saúde, fé, esperança e luz Que Deus te dê sempre a companhia, que deu a Virgem Maria Mãe do Menino Jesus Desejo que você seja feliz, tenha saúde, fé, esperança e luz Que Deus te dê sempre a companhia, que deu a Virgem Maria Mãe do Menino Jesus Mãezinha querida, rainha do meu coração Eu te amarei por toda a vida E te darei minha eterna gratidão Mãezinha querida, rainha do meu coração Eu te amarei por toda a vida E te darei minha eterna gratidão E te amarei por toda a vida